Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek e como prometido, este vídeo vai ser um vídeo de Stranger Things volume 1, quarta temporada, porém agora com os spoilers um pouco mais especificados, visto que eu vou falar especificamente sobre o sétimo episódio, além disso eu vou fazer tudo explicado, né? Tudo que rolou neste final até o episódio 7, obviamente, porque os próximos dois episódios vão acontecer e serem lançados no dia 1º de julho, então neste vídeo vai ser tudo explicado, final explicado, todas as coisas explicadas, mas pontas soltas para o que a gente precisa ainda resolver para fecharmos essa quarta temporada no dia 1º de julho. Então, dá o seu like no vídeo, me ajuda pra caramba, se acha que não, mas um botãozinho me ajuda, se inscreve no canal, vamos bater a nossa meta de 10 mil inscritos, comenta aqui embaixo o que você achou desta temporada de Stranger Things e especificamente falando deste volume também, dessa série maravilhosa e perfeita que pra mim é a melhor de todas dessa temporada. Então, bora falar de Stranger Things com spoilers, final explicado e mais pontas soltas. Primeiro de tudo, vamos falar do Vecna, porque essa temporada começa já com ele fazendo as suas mortes e parece que é só algo estranho acontecendo em Hawkins, mas ao mesmo tempo nós temos um grande vilão que está dando o que falar aí nessa cidade e não apenas um vilão, a gente já sabe que ele praticamente comanda o mundo invertido. Então, no clube do Vecna, eles estavam discutindo e fazendo até o jogo de D&D e neste jogo o próprio Ed começa a falar da invocação do Vecna e quem é o Vecna, qual o poder dele? E muita coisa se explica especificamente falando, principalmente porque um dos poderes dele é o poder de levitação. Então, quando nós temos no trailer a Max sendo levitada, é ali que ele se manifesta. Então, todas as mortes que ele vai fazer são mortes muito sombrias, muito macabras e bem exorcistas assim. E neste caso o Vecna, ele começa a manifestar o poder dele, porque Stranger Things começa a falar um pouco mais das questões morais de cada um. Então, entrar na mente de cada um, desde o devorador de mente que fazia muito isso, mas agora com o Vecna, o Vecna ele é o vilão que ele vai pegar as pessoas que estão com a mente mais fragilizada. No caso da Chrissy, a gente já percebe quando ela tá vomitando, até de primeira eu quando assisti eu falei assim, meu, será que ela tá grávida? Mas na verdade ela é bulímica, por isso que ela vai atrás do Ed pra conseguir as drogas, porque ela tá tendo muita alucinação. Ela acha que as drogas vai parar com tudo isso que ela tá vendo e tudo que ela tá ouvindo, porque o Vecna ele enche o saco, ele fica Chrissy, Chrissy, Chrissy. E é o momento de fragilidade da mente que o Vecna entra. Além da Chrissy, nós sabemos também da Max. A importância da Max nessa temporada é super visível, porque a Max acabou de perder o irmão Billy, que também tava super fragilizado com várias coisas e acabou morrendo. Nessa temporada, a gente vê o tanto que Stranger Things coloca uma mensagem super importante sobre saúde mental. Ai, Leisa, tá fazendo comparação sim, porque é isso que eu consigo analisar aqui em relação ao Vecna, porque tem um padrão, né, nessas mortes. Óbvio, estamos falando de uma série de mistério e onde existem coisas sobrenaturais. E finalmente, nós temos a identidade desse Vecna, que é o 001. Até o sétimo episódio, a gente fica ali achando que existe uma história paralela ao Vecna, que é a do Vitor Creel, mas na verdade tá bem próximo do Vitor Creel, mas eu já vou comentar ali no finalzinho do vídeo. Bora então falar sobre a cena final, porque aí depois eu já vou na cena lá da Eleven com 001, Vecna, barra Peter, barra tudo, e já vou explicar tudo certinho. Aqui na cena final, especificamente falando do sétimo episódio, óbvio que a gente já começa a série dividida nos grupos. Tem o grupo do Hopper, Murray e Joyce, o grupo de Hawkins, que é Dustin, Erica, maravilhosa, que eu amo inclusive, Lucas, e também lá os jovens Robin, Steve e Nancy. E depois o grupo Mike, que acabou se juntando ao Will, ao Jonathan e o carinha da pizza maravilhoso, né? Lembrando que no grupo de Hawkins a gente tem o Eddie também. Mas na cena final, é resolvida a questão do Hopper, é resolvido ali basicamente a questão da galera que saiu de Hawkins, né? Mike, Jonathan, enfim, essa galerinha. Que eu tinha falado no outro vídeo, que não acrescentou muito na trama principal, eles estavam querendo somente ir atrás da Eleven, a Eleven que tá tomando seus poderes. Então, o grupo de Hawkins é o grupo que vai resolver a trama central. Então, eles precisam descobrir esses padrões. A Max é essencial pra descobrir que o Eddie é inocente dessas mortes, porque ela viu a expressão que ele fez quando a Chrissy for morta. E aí, essas crianças precisam resolver essas coisas. Nancy tem um instinto investigativo muito bom, que ajuda muito ali no grupo, pra eles descobrirem como é que se vai pro mundo invertido, pra eles descobrirem algum portal. Depois, tudo isso é esclarecido que cada morte abre um portal. A morte da Chrissy abriu um portal onde ela for morta. A morte do ajudante da Nancy também. A morte do menino lá dos populares também foi aberta ali no fundo do mar. E eu achei muito, muito, muito impressionante como eles conseguiram colocar vários momentos, né? Abrindo vários portais. Então, cada morte que o Vecna fazia, abria um portal. E mais do que isso, gente, não somente descobrimos que cada morte abria um portal, como também abre um momento no tempo. Eu digo isso porque, quando eles conseguem ir, os jovens, para o mundo invertido, a gente já vê ali naquele grupo de Hawkins uma separação, né, galera? Do trio Robin, Nancy e Steve indo pro mundo invertido, porque eles precisavam encontrar algo na casa da Nancy. E o grupo Lucas, Erica e Dustin tentando desvendar ali também pra ajudar na trama central. E o grupo Erica, Dustin, Lucas e o Eddie ali naquele momento também tentando descobrir como é que fazia pra resgatar essa galera. Só que, quando a Nancy e o Steven e a Robin, no mundo invertido, vão lá pra casa dela, ela percebe que eles não vão para o mundo invertido do mesmo tempo. Ela acha um diário de 83. Galera, isso é muito importante, porque cada portal pode abrir um mundo invertido em outro tempo. Ou seja, temos muitas respostas aqui nesse momento a partir desse diário, porque todas as pessoas que mantiveram esse contato aí com o mundo invertido, a gente não tinha essa informação até agora. Então, quando ela pega o diário, tá em 83. E paralelo a isso, aí vem um momento muito, muito, muito importante pra gente desvendar esse final, até o sétimo episódio do primeiro volume da quarta temporada de Stranger Things, é que nós temos a cena paralela, que é onde a Eleven vai descobrir tudo. Então, quando eles conseguem abrir um portal, que é uma cena muito legal, né, do mundo invertido, os meninos jogam ali todos os lençóis pra eles poderem subirem, no caso, descer pra onde eles estavam, né, lá em Hawkins, sem ser o mundo invertido. A Robin sobe e acaba voltando. E a Nancy, quando chega o momento dela, a Nancy não vai. Ela também está fragilizada, até porque ela ainda não superou a morte da Barbie, que era amiga dela. Pois bem, esse ponto é um ponto muito importante, porque lá na primeira temporada, beleza, parecia até que a Nancy tinha superado tudo. Mas a gente viu agora que Stranger Things coloca que ela não superou, ela ainda tem esse buraquinho na mente dela em relação a isso. Sendo assim, em paralelo a essas visões que ela está tendo de tudo em relação ao Vecna, que está querendo entrar na mente dela, ela consegue entender tudo o que aconteceu, a verdadeira identidade do Vecna. Então, eu acredito que sim, ela ainda está no mundo invertido, porque enquanto ela está lá desvendendo as coisas, paralelo nós temos a cena final do 001 com a Eleven. Que durante a temporada toda, os dois vão tendo aí uma ligação bem legal, porque sim, 001, que é a primeira pessoa do experimento, ele vai se aproximando da Eleven, porque parece que ele tem alguns interesses, e sim, ele tem uma motivação. E como que ele foi parar ali? Descobrimos então, e isso a Nancy também descobrindo o paralelo, tá gente? Descobrimos que ele é o Peter. Quem é o Peter? O Peter é o filho de Vitor Creel, que todo mundo achava que ele cometeu crime entre a sua família, porque lá nos anos 50, a gente tem aquela casa, e nessa casa a gente conhece a história da família Creel, que é Vitor Creel, a esposa e mais dois filhos. E nisso, o Peter, a gente já vê que ele tem uma personalidade um pouco afetada, né? Vamos dizer aqui. Porque os pais percebiam, assim, as coisas, mas na verdade tava tudo bem. Só que ele tinha algo estranho, ele queria dominar ali algumas coisas, dominar o mundo e tal, então ele conseguiu adquirir algumas habilidades, inclusive colocando visões em relação ao seu pai, matou a própria mãe, a irmã, e fez do pai um culpado. Então, a cena e todo o flashback, que é muito importante pra Stranger Things, é algo incrível, o que faz do roteiro dessa série ser muito incrível também. E aí vem o momento, como que ele foi parar no laboratório de Hawkins? Ele usou tanto poder que acabou desmaiando, e as autoridades pegaram ele e levaram pra um lugar onde o Brenner acha ele. E o Brenner é o ponto-chave, porque ele tá querendo usar aí e ter uma arma, e vai começar os seus experimentos fazendo dele o número um. E nesta cena final, Eleven vê que ele conseguiu matar todos os números ali, todas as crianças, inclusive, acredito eu também, que ele achou que matou o Dr. Brenner, que sobreviveu. Então, nessa conversa de Eleven com 001, ele contando todas as coisas que ele fez, como que ele fez até chegar ali, ele tava querendo persuadir Eleven pra dominar o mundo. Até aí, a gente não sabia que ele seria o Vecna. E no momento em que a Eleven não aceitou essa proposta dele, aí há um embate, né? E aí que vem a questão das memórias da Eleven, porque a Eleven não tinha muitas memórias quando começa a série em 83, e agora a gente já vê que ela tá recuperando essas memórias. E ela consegue lembrar da própria mãe, e consegue combater o 001. abrindo um portal. E aí que vem toda a ligação. Quando ela manda o 001 para o mundo invertido, é onde a gente vê ele se transformando em Vecna. Aí fica a questão, né? Será que ela criou o mundo invertido? Ou será que ela só abriu um portal para este mundo invertido? Quando ele foi mandado para o nada, ele virou o comandante, tendo aí o seu exército, né? Tendo o devorador de mentes, tendo seus demogorgons. E como que isso voltou em 83? E aí vem um momento importante. Quando ela manda ele, o portal dá uma fechada, ou seja, não foi ela que matou ali as crianças, mas Dr. Brenner fala, o que você fez? Dr. Brenner consegue sobreviver ao massacre, ao ataque, mas o que eu entendo é que fica sim um gap do que aconteceu de 79 até 83, que é quando começa a série. E aí vem uma parte cronológica que é muito importante de ser explicada, porque quando a gente começa esse volume de Stranger Things, a gente já vê a primeira cena, né? que é a cena mostrando os oito primeiros minutos que a Netflix mostrou, divulgou, é falando que o Brenner está vivo, e logo em seguida já vem um flashback de 1979 no laboratório de Hawkins. E nesta cena é a cena em que acontece o massacre, ou seja, o massacre aconteceu em 79, e depois de 79 até 83, nesse momento no dia do massacre, quando o Brenner chega e vê aquela galera toda morta, ele passa um pano nessa morte e vê que a Eleven conseguiu superar os poderes do número um. Então o Brenner, ele não é de todo um santo, né minha gente? Nunca foi. Ele pega a Eleven, continua os seus experimentos, acredito sim que ele sabe do mundo invertido, mas ele quer ter acesso a ele. E aí em 83, quando começa a série, no dia 6 de novembro de 83, instruído pelo Brenner, Eleven faz contato com o mundo vertido, e é a mesma data em que o Will some lá na primeira temporada. Agora faz um pouco mais de sentido, e nesta mesma data, a Eleven foge do laboratório de Hawkins. temos tudo explicado do volume 1 da quarta temporada de Stranger Things. E sim, gente, temos mais dois episódios, inclusive o episódio 8 tem 1 hora e 25, e o episódio 9 tem 2 horas e meia. Ou seja, temos mais dois filmes de Stranger Things para assistir no dia 1º de julho. E temos agora as pontas soltas para terminar essa temporada. Fico aqui com alguns questionamentos. Dito tudo isso, o que aconteceu, o que vai acontecer com cada personagem? Max terá consequências, porque até o final do episódio 7, ela ainda precisa do seu fone de ouvido para qualquer coisa que acontecer, ela põe a música ali, e aí não precisa ser levada aí pelo Vecna e ser morta. Então, ela vai ficar com consequência, como que isso vai virar a chave? Nancy, o que vai acontecer com a Nancy? Ela vai morrer? Ela sabe de tudo. Eu acredito que não, viu, gente? Mas, pode acontecer de Stranger Things dar uma morte, porque, olha, já estamos na 4ª temporada, e do jeito que todo o roteiro foi para algo mais sombrio, eu acredito que a série pode ousar, sim, em alguma morte. Temos aí, para terminar também, nesses dois episódios, o encontro de Hopper com todos eles. Ou seja, Hopper ficou todo esse tempo lá na Rússia, foi recuperado pela Joyce e pelo Murray, e eu quero essa volta. O encontro dos dois, Joyce e Hopper, foi muito bom, mas, ao mesmo tempo, eu quero o encontro dele com Eleven. Eu acho que ele é uma peça-chave muito importante para Eleven, que agora está com seus poderes de volta. Preciso também saber desse gap de 79 até 83. Ou seja, Brenner ficou com Eleven durante todo esse tempo? Ele arranjou mais crianças para fazer mais números? Pode ser que eu esteja viajando aqui, mas comenta aqui embaixo o que você está achando de tudo que eu estou falando, porque a série não dá conclusões de alguma coisa, tá, pessoal? Vamos comentando aí nos comentários. O que será que eles fizeram durante esse tempo? Como que foi o contato? Como que foi isso, né, Brenner encobrindo esse massacre todo? Não gerou reflexo em Hawkins? Não gerou reflexo fora do laboratório? É um pouco estranho. A personagem da Annabeth, gente, que apareceu dois minutos ali numa interação com a Robin. E, meu, Netflix você é danada, porque você quer fazer a super divulgação com a atriz e ela não aparece, assim, cinco minutos em tela. Então, precisamos dessa personagem nos episódios finais, tá? Por favor. Vecna e o desfecho. O que vai acontecer com esses portais abertos em cada tempo? Por que que cada portal tem esse tempo? Como que faz pra escolher um portal de cada tempo? São perguntas para serem questionadas, obviamente. O Vecna, quem sabe agora sobre a identidade dele? É Eleven agora. Eu não sei se Eleven também contou o que aconteceu pro Brenner. Se o Brenner sabe de todo esse rolê. se ele sabe como que foi essa conversa, até porque ele pergunta, tipo, o que você fez? Ela tem que dar uma resposta. Queremos saber também. E o Ed? O Ed vai ser inocentado? Como que a cidade de Hawkins vai saber da existência de coisas sobrenaturais acontecendo ali? Isso é muito importante também, viu, gente? Porque Ed vai ficar aí escondido? Não. Não merece ficar assim nessa vida. Pois bem, minha gente. Temos muitas questões para serem respondidas nesses dois próximos episódios. Que são os episódios que vão fechar a quarta temporada. Lembrando que na cena final, toda vez que Eleven está menorzinha, ela está em 79. E toda vez que ela está maior, ela está revivendo 79 através de suas memórias. Então, por isso que às vezes aparece ela grande, às vezes ela é rejuvenescida. Então, essa questão fica ainda mais fácil de você pensar assim. Pequenininha, 79. Grande, 86. Revivendo ali os momentos e as memórias de 79 para poder recuperar os seus poderes. E outra coisa que precisa acontecer é o encontro de todos eles. Já começamos a temporada com todos eles separados. Agora o momento dos reencontros. Pessoal, eu estou muito empolgada para os dois próximos episódios. Comentem aqui o que você acha que Stranger Things precisa responder ainda, que você ficou com dúvida. Ou, quem sabe, eu posso te ajudar também respondendo. Dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Prontos para 1º de julho? Então, ativa as notificações, porque obviamente eu vou voltar com mais vídeos com certeza. Lembrando, vídeo aqui no canal de segunda a sexta. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.